A Mãe! A quebra! A Mãe! A Chorila nunca fica! A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! É! É! Será que esteve um peito aqui? Que abraço! Droga! Como? Donde está aí? É... você não disse que estava com fome? Não... Não! 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 É um mês! Não! 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 Baita! Boa! A gente não se ouve, caro chorar! Por que que foi o último rapido? Não é! Não! Então vai desfazer? Pago! O que é que o tio deve ter sido feito nesse tamanho? Mas... Ai... Essa foi um pouco! Um pouquinho, ajudando demais pro meu gosto! Você é uma boa isca. Eu sou alguém. Pra que lado? Não temos muito tempo. Eu não gostei da vida. Eu vou ser o melhor amigo de você. Você me deixou de sair. Bora aqui. Então o que? O que aconteceu? Os três vestígios. Eles escaparam. Eu não esperava por isso. Ela fingiu que estava caçando ele. E aí eu fui pedir. E eu disse. Eu fui pedir caçar a outra. Eu fui pedir caçar a outra. Você sabia, amor? Eu não estou vendo. Vai ter mais de mim. Vai ter mais de mim. Eles vão virar. Eu! Eu não estou vendo. Não, não. Eu não sei ter querido. Ah, desculpa. O gás. Eu vou ter cortada. Mas precisa começar. Não a gente fica muito. E se eu não quer. A mata a corada. Como vocês conseguem sobreviver? Agora que ela voltou e lê o mapa. Aquele está. E depois é o lado. Que moças que gostaria de todo mundo. Para as esquemas. Para as esquemas. A porta é a próxima. Subindo a escada. Até a ponte. Beleza, vou assistir a porra. Seu destino. Agora que tem um médico. Uma manutenção. Seu destino. Uma manutenção. Não, não chega de conversa. Eu, com baseado, vi o jeito. Eu sei que estou com o que você fica aqui. Fica aqui parado. Fim parado.